Vou falar agora com o prefeito, senão ele vai ficar muito tempo calado aí, pode ser que pregue a língua, né? Prefeito, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Eu que você esteve em Fortaleza, inclusive guardou segredo aí, mas eu descobri um bocado de coisa lá, já botei, porque eu sou assim, quando eu não me conto em nada não, que eu boto no povo, o povo quer ficar sabendo aqui, fica sabendo de tudo. Como foi sua viagem lá em Fortaleza, o que é que você arranjou de bom, voltou alegre, eu sou, porque você voltou muito alegre com essa visita com o governador do Estado. Essa língua é sua, viu? É perigoso, a gente tem que esconder as coisas, né? Bem, Ocelio, assim, eu fico muito feliz, né? Eu estive com o governador, agora quarta-feira, dia 12, né? Semana passada, retrasada, o governador me ligou para me parabenizar, eu tive a felicidade de receber os parabéns do governador, e na ligação eu pedi, governador, eu preciso de uma audiência com o senhor e ele prontamente, com dez dias, oito dias depois, dez dias depois, ele me recebeu, através do deputado Fernando Santana, né? E assim, Ocelio, nós tivemos uma... Ele recebeu a gente, ouviu, né? Escutou algumas reivindicações de cada prefeito que estava lá, né? E uma das coisas que eu pedi para o governador, né? Que foi um projeto de lei colocado pelo deputado Niso Costa e no momento também que estava lá, que pedia ao governador a questão da estrada do Patativa, que é uma coisa muito importante para o Açaré, onde nós vamos valorizar cada vez mais o nosso querido Patativa, onde nós sabemos que a Cerro de Santana é a região mais rica do Açaré, onde tem uma demanda, né? Onde a questão da estrutura para que o homem do campo é uma região rica, onde tem uma colheita de milho, enfim. Hoje, na Serra, André, tem uma dificuldade de uma carreta ir até a Serra de Santana para trazer uma carrada de milho, por conta de duas ladeiras. A ladeira é um pouco complicada para subir, né? E assim, eu mostrei para o governador, né? E ele, com muita sensibilidade, né? Na mesma hora, conversando comigo, já ligou para o doutor Quintino e, coincidentemente ou não, mas no outro dia, 8 horas da manhã, já tinha gente aqui no Açaré fazendo levantamento dessa estrada. Então, fora isso, fiz algumas outras reivindicações ao governador, né? Como a revitalização do centro da cidade, alguns calçamentos, as passagens molhadas que ligam a comunidade do Amaro, que ainda hoje vive ilhadas, né? Fiz também a reivindicação dos equipamentos do hospital, né? O governador até, a gente sabe da dificuldade hoje, porque é o seguinte, hoje o cabeto, ele é muito duro, né? E lá nós tivemos essa conversa e ficou para... Na próxima semana, eu me reuni com o Fernando e com o Nelson Martins para a gente ver se vai ficar essa emenda, essa coisa para o equipamento do hospital ou se nós vamos mudar para outra coisa. O Fernando me disse que estaria ontem à noite com o governador, né? Que vai criar os MAP, né? Para que a gente possa tentar, né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que... Conversei com o governador sobre isso, que há uma reclamação dos prefeitos, porque às vezes se cria o MAP, coloca um limite desse tamanho, a coisa não acontece, o senhor só tem um ano e meio de mandato, e é muito importante que o senhor... A gente peça, nem que peça pouquinho, mas que o senhor possa ter um carinho de ter um MAP, um limite maior, para que a coisa possa acontecer. Pedir a ele também, em relação à estrada da Patativa, a gente sabe que deve dar 16,5 km, fora isso também pedir o gancho, que dá 1,8 km, que leva até o morro, que se Deus quiser será a Santa de Nossa Senhora das Dores. E também, ontem... Toda a estrutura também ele prometeu, lá da Santa, ou de menos a Santa? Como é que ficou a situação lá do santuário? A questão da Santa, quando nós fomos saindo, quando eu me levantei para sair, aí o deputado Fernando de Santana disse, governador, tem mais um pedido aqui da gente, tem a questão da Santa. Aí o governador disse, faça o projeto e me traga, para me ver quanto é que é o custo. Mas a gente sabe, José, que o que mais gasta ali é a estrutura, é levar o asfalto até a Santa. Levou no morro ali, então o que vai ser feito com a Santa, já tem uma base que com certeza representa talvez só 30% do valor do orçamento. O mais caro é justamente a infraestrutura para levar até a Santa. E assim, eu tenho certeza... Tem uma areninha também? Você falou na areninha? Não, aí eu vou falar. Liberou duas areninhas, uma para o Genezaré, outra para o Genezaré também. É, eu botei no Genezaré. E outra para o centro das da... Minha fonte não falou lá do Genezaré, só falou da daqui, está vendo? Já do Genezaré, é. Então o que é que acontece? E uma daqui que eu estou escolhendo o local, a gente vai tentar botar na sede do município. Sim. Fora isso também, eu protocolei no dia 12 o pedido para que a gente possa, de sessão ou doação da delegacia, da antiga delegacia aqui, para que a gente possa transformar ali, e poder fazer alguma coisa em relação à cultura. Fazer um plano para aquele prédio público. Então eu protocolei no dia 12 com o Nelson. Também uma coisa que eu, quando eu visitei as pessoas, cidadão, homem do campo, eu via a necessidade de ter um olhar melhor para esse povo. E assim, a semana passada, atrasada, né, secretário Júnior, eu quero agradecer a sua presença aqui, a gente recebeu aqui o presidente da EMATES, doutor Amorim, e lá, você acompanha, então assim, e lá a gente convenceu o doutor Amorim que o nosso município tem uma deficiência em relação à Secretaria de Agricultura, a estrutura muito ruim, e ele concedeu para que a Secretaria de Agricultura seja na EMATES, foi pedir um carro que tinha lá, também para que pudesse, fizesse a sessão para a nossa Secretaria, para que o secretário que não tinha carro, que não tinha nada no município, pudesse dar um atendimento melhor aos agricultores. Tive uma reunião a semana passada, atrasada, com 30 agricultores, 20 e poucos agricultores, e lá eu prometi a ouvir eles. Uma da grande reivindicação dos agricultores é hoje a questão da LAC. hoje, quem vai tirar os pequenos agricultores que vão fazer o empréstimo do Banco do Nordeste tem que ter essa licença. E essa licença, ela vai custar, ela custa quase, segundo eles me falaram, quase 300 reais. São três licenças. O que é que eu fiz? Eu pedi autorização à Câmara Municipal, a quem quer agradecer, a todos os vereadores, e nós vamos criar aqui, agora, a questão, não é uma autarquia, é um diretório de licenciamento do município. Então, eu já sancionei e quero, prontamente, dizer, em primeira mão, que essa licença vai custar zero, zero, a todos os agricultores. E o agricultor hoje, a todos os agricultores, terão, a partir do período o mais curto possível, eu já comprei os computadores, nós estamos montando a sala com ar-condicionado, nós temos que contratar dois profissionais que estejam aptos, que estejam treinados a fazer esses licenciamentos. Outra coisa, também, muito importante para o homem do campo, que eu também senti a necessidade de coisa, procurei, foi a questão, nós vamos aqui implantar o posto avançado da DAGRE, que hoje só existe em Nova Olinda. Então, o agricultor do Açaré, da Antonina, da Tarrafas, tinha que sair para ir para Nova Olinda para tirar uma GTA, tirar, então assim, nós vamos implantar, inclusive, o deputado Fernando falou na mesma hora e fomos atendidos, nós vamos só treinar uma pessoa para que essa pessoa fique apta, para que a gente possa o mais rápido possível abrir também aqui no Açaré, que será lá na Emate, então vai ficar Secretaria de Agricultura, Emates, a direção de licenciamento e o posto avançado da DAGRE, tudo junto, isso em prol de atender o homem do campo. Então, isso eu tenho certeza que será uma coisa muito importante, que a gente sabe da humildade, da simplicidade que é o homem do campo e que precisa ser muito bem recebido. fora isso, se Deus quiser, irei botar uma pessoa para receber com muita atenção, com muita humildade, para tratar bem, porque foi uma reivindicação que eu escutei que tem uma distância muito grande entre a Emate e o homem do campo. Perfeito, agora, falando aí sobre, falando aí sobre a questão do asfalto, o resto do asfalto da cidade, eu citei aí no meu blog que você parece que conseguiu esse restante do asfalto. Não me desminta, não, pelo amor de Deus, porque tem algum a ver ainda para poder ter essa certeza se tem esse asfaltamento de todo o restante das ruas da cidade, que é o sonho das pessoas. É, é o seguinte, o vereador João Laércio, que é primo do deputado Edilvan, Sim, sim, eu estive em Fortaleza, estava mais ou menos com uns 15 dias, e o deputado Edilvan, André, tinha aquela, vocês passaram para o Estado um valor, e aí muitas vezes o governador vai, passa um valor, passa a UDI, não sei como é que é, e vocês têm o direito. 50% das emendas de bancada. 50% de bancada, e em contrapartida o governador às vezes fica liberando o dinheiro pelo Estado, as emendas pelo Estado, né? Eu não sei como é que funciona bem isso aí. E o vereador João Laércio fez essa articulação com o deputado Edilvan, e ele procurou o deputado, o chefe de gabinete Nelson Martins, e daí, ele, por ele estar autorizado, 3 milhões de reais de asfalto, através do governo do Estado, Passaré, através do vereador João Laércio, né? Sim, sim. Então, assim, o governador, na hora, foi, eu falei isso, e o governador olhou e disse, rapaz, mas eu não estava sabendo que ele tinha esse crédito no Estado. Nelson, analisa isso aí, veja, e me posiciona depois. Então, assim, o deputado colocou, colocou, só que o governador se posicionou dessa forma. Então, assim, como eu só gosto de dizer aquilo quando está a coisa certa, né? Então, assim, vamos esperar que o governador se sensibilize, né? Quando foi no outro dia, né? Eu encontrei novamente, casualmente, lá no Palácio da Abolição, pela manhã, o deputado ia chegando com o prefeito do Potengi, né? E lá, cobrei novamente a ele. Digo, deputado, como foi, deu certo? Ele disse, vou novamente falar com o Nelson aqui. Na hora que foi falar, me chamou novamente. Nelson disse, Ivan, você tem toda a razão, irei falar com o governador, mas só lhe dou essa resposta na próxima semana. Então, eu iria para Fortaleza essa semana. Quando o André me disse que vinha, eu cancelei, só vou na próxima para lutar por isso aí. Inclusive, o vereador João Laércio, antes de eu vir para a Saré, hoje passei na casa dele e ficamos de ir a próxima semana para lutar por isso. Tá. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.